Vamos mudar de assunto agora, porque tradicionalmente, como ocorre há vários anos, é sempre no dia de hoje, é realizada a caminhada da fé. Os devotos saem aqui de Divinópolis, os romeiros, e vão até a gruta de Nossa Senhora de Fátima, na BR-494. E muitos fiéis madrugaram, né, pra fazer essa caminhada, e a nossa equipe também. Nossa Senhora de Fátima Luiz saiu de casa ainda de madrugada, para participar da caminhada pela primeira vez. Foi meu amigo de ouvido ali, que me influenciou, sabe, já vi outras vezes, não, vamos lá, trebão, muita gente vai, satisfação também, né, sei lá, e rezar um pouquinho. A Sexta-feira Santa estava apenas começando, e esta era a imagem que se via em vários trechos da BR-494. Fieis que acordaram bem cedo para seguir uma tradição. Nós saímos de casa hoje, era três e meia, né, é o momento de pagar as promessas, né, de fé mesmo, né, de sofrer um pouquinho, né. Moisés saiu de casa às quatro da madrugada, e caminhou por mais de duas horas. Fazer esse sacrifício é fazer nenhum mínimo que Jesus fez por nós, né, que deu a sua vida. É, a gente tenta fazer um pouquinho. Centenas de fiéis participaram, cada um no próprio ritmo, mas todos movidos pela religiosidade. É um momento de fé, né, que eu sou muito religioso, tenho muita fé, então pra gente ir essa caminhada até a Gruta de Nossa Senhora, pra mim é uma honra, e é pela fé que eu estou indo. Próximo à entrada da comunidade do Choro, o grupo de escoteiros Frei Leão Rodrigues montou um ponto de apoio. Foram servidos cerca de 200 litros d'água e mais de 40 de café, tudo graças a doações. O objetivo principal é ensinar para os nossos jovens a caridade, né, ofertar o pouco, que ao mesmo tempo é muito. A gente ouvir dos caminhantes, dos romeiros, nossa, se não fossem vocês eu estava morrendo de sede, né, nossa, esse pão me salvou, isso pra gente é muito gratificante, e pros nossos jovens também. 20 adolescentes do grupo participaram da ação. Participar nessa ação está sendo muito gratificante e muito bom, porque além de ajudar as pessoas, eu aprendo muitas coisas também. E depois do cafezinho, os fiéis seguiram em peregrinação. São cerca de 20 quilômetros de caminhada pela BR-494 em Divinópolis. Tradição que existe há 25 anos, e desde então, toda a Sexta-feira da Paixão começa assim por aqui. Pros fiéis, um sacrifício em nome da devoção por Nossa Senhora, e que carrega um significado muito especial. Para agradecer por graças alcançadas, fazer pedidos, ou simplesmente pela fé, todos os peregrinos seguiram o mesmo caminho, rumo à gruta de Nossa Senhora de Fátima, às margens da rodovia. E depois da longa caminhada, chegar aqui traz alívio. Regina levou cerca de quatro horas para fazer o trajeto. É um momento de oração, de reflexão, é tanta gente dando apoio, né? É emocionante. Em frente à imagem, fiéis fizeram orações e cantaram em homenagem à Nossa Senhora. Silas participou da caminhada pela primeira vez e se emocionou. É inexplicável, acho que assim, não tem nem palavra, porque a gente chega aqui, os pés estão doendo, sem condição, só em oração e não tem palavra. É a fé, é a fé que move a gente, que inumas pessoas estão aqui hoje e eu falo por mim mesmo. Sair da minha casa, andar 26 quilômetros não é fácil, não. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, rogai por nós As pessoas, né? Parabéns a todos que foram e participaram desse momento.